Música Márcio Lopes da Silva foi flagrado com metilona que produz efeitos semelhantes aos do êxtase. A droga foi encontrada por um agente prisional durante uma revista. A suspeita é de que a droga seria entregue para o irmão dele que está preso. São pequenos pedaços de papéis onde foi constatada a presença da droga metilona. Estava no bolso dele, dentro de uma outra embalagem para cigarro, papéis de seda para cigarro artesanal. Esse material estava ali em meio àqueles papéis e foi constatado pelo agente prisional que fazia a revista. Ele alegou que ele desconhecia que esse material pudesse estar em meio àqueles papéis que, segundo ele, teriam sido repassados por um outro indivíduo que seria colega do irmão dele e que teria pedido então para levar até aquele local. Márcio, que ainda não tinha passagem pela polícia, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado para o presídio de Jatai. Foi autuado em flagrante e será encaminhado à cadeia pública local, uma vez que não admite fiança nessa situação. Obrigado.